Olá, aqui é a Keyla e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa minissérie sobre renderização realizada dentro do Revit em que a gente vai estar posicionando a câmera e também ver algumas dicas bacanas com relação ao enquadramento antes de a gente realizar propriamente aqui o conteúdo desse vídeo eu lhe convido a estar, caso você ainda não seja inscrito no canal, estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e comentando nesse vídeo semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você vamos lá estou aqui com o Revit 2022 aqui aberto com o arquivo que a gente viu ali no vídeo anterior em que a gente já geolocalizou, a gente também já apontou o norte para o lado certo e também a gente estava pensando na questão da hora do dia e a sombra que essa luz do sol no céu acaba projetando então toda essa configuração a gente já estava trabalhando essas configurações macro e agora pontualmente a gente pode estar pensando e entrar na questão do posicionamento da câmera então vamos lá aqui eu recomendo inclusive que antes que você insira a câmera pensa mais ou menos aonde do projeto que você quer inserir essa câmera, essa perspectiva que você vai renderizar porque se fosse de fachada eu acho que a implantação é melhor se fosse por exemplo eu queria colocar um cameraman bem aqui nesse mesanino olhando ali em direção à piscina então eu entraria no pavimento que está colocado esse mesanino por exemplo no pavimento superior nesse projeto então dependendo de onde você quer renderizar pensa qual que é o nível porque a gente dá dois cliques entrando nesse nível ficaria mais fácil de a gente estar trabalhando essa informação depois na sequência então por exemplo eu queria pegar aqui da piscina na implantação e olhar em direção a esse pé direito duplo, essa sacadinha aqui da minha edificação daí então eu vou entrar aqui no meu estudo solar aqui no estudo solar vou fechar aqui o avizinho voltei aqui para o estudo solar daí na sequência eu vou aqui chegar pertinho da onde eu quero posicionar meu cameraman se a carta solar estiver passando por cima e ela estiver te atrapalhando essa carta solar que a gente fez aí no vídeo anterior nesse caso é só pegar aqui o sol e deixar o caminho do sol desativado inclusive repara aqui a sombra se eu deixar o sol de x, caminho do sol desativado a sombra ela lembra da informação que você colocou ali na configuração do sol a hora do dia então só por isso a sombra prevalece, permanece ali então essa sombra permanecendo aí, beleza ela permanece por conta dessa opção se você quiser desligar ou ligar ele lembra da informação da configuração do sol não se preocupe, ele só vai mostrar ou não mostrar a carta solar daí eu vou chegar aqui pertinho e aqui eu vou colocar o meu cameraman o meu cameraman, ele gera uma vista perspectivada 3D e a vista 3D, se você lembrar se não a gente vai ver agora a vista 3D é uma vista então só por isso está aqui na aba vista e aqui na aba vista, escondida aqui no triangulinho ali da casinha da vista 3D ali dentro está o cameraman daí lembra que a vista 3D é tão importante que ela fica aqui em cima também e aqui em cima, nessa casinha aqui em cima também tem um triangulinho da casinha escondido dentro da casinha está o meu cameraman então eu posso pedir aqui a câmera selecionei aqui a câmera dá vontade de sair fazendo só vou pedir para tomar o cuidado de ver aqui nas opções da câmera dessa ferramenta, se está certinho qualquer ferramenta que você ativa sempre tem aqui as principais propriedades dela que fica aqui em cima daí no caso da câmera, perspectiva está ligada porque se você desmarcar até dá para escolher aqui a escala só que uma vista que eu escolho a escala é uma vista isométrica é uma vista ortográfica que eu consigo estar girando duplicando a vista 3D que é muito mais rapidinho então perspectiva marcada ela já me gera uma vista que simula nosso olhar humano que a gente olhando, por exemplo em direção à linha do horizonte a gente enxerga um ponto de fuga então aqui sempre deixa marcado perspectiva daí fora isso, se eu clicar meu cameraman vai pisar no térreo e o olhinho da câmera vai estar nesta altura de deslocamento aqui a implantação é uma duplicata do térreo e eu tirei este estudo solar duplicando a implantação ou seja, o estudo solar na verdade eu estou no nível térreo então automaticamente ele detectou que eu queria posicionar meu cameraman no térreo e o olhinho da câmera vai estar nessa altura daí se eu pegar e clicar agora vai ser como se meu cameraman ele tivesse mais ou menos perto de 1,80m e tivesse com a câmera na altura do olho daí se esse mesmo cameraman ele tivesse com a câmera como se fosse uma câmera digital um celular daí seria ali na altura mais ou menos do pescoço tórax como se fosse aqui tirar um selfie daí se fosse mais ou menos aqui nessa altura de pescoço tórax aqui posicionar para tirar um selfie então nesse caso daí seria por exemplo 1,5m daí se de repente esse cameraman vai pegar e colocar a câmera em cima de um tripé então nesse caso o tripé tem mais ou menos a altura de um peitorio de janela ou seja mais ou menos próximo ali de 1m então se eu quisesse fazer 1m inclusive dica geralmente câmera que o pessoal coloca ali do lado de dentro da edificação câmera de interiores geralmente o pessoal pega mais ou menos perto de 1m ou em 30 mais ou menos nesse limite inclusive mais ou menos nessa faixa porque se você pedir ajuda de alguém que mora com você de estar medindo qual que é a altura do seu olho de você sentado onde você geralmente está habituado a sentar em casa você vai descobrir que mais ou menos a altura do seu olho fica mais ou menos entre 1m até no limite 1m claro depende dessa altura e depende da cadeira que você prefere utilizar para ficar sentada em casa então nesse caso ainda assim varia mais ou menos dentro dessa faixa a maioria das vezes e daí colocando essa altura meio que dá a ilusão de você sentar ali dentro daquele ambiente e estar participando daquele espaço então é uma ilusão que inclui automaticamente você dentro daquela fotografia como observador e se eu quisesse uma monumental eu quero fazer uma fotografia monumental de uma edificação vindo ali de baixo para cima a fachada frontal que inclusive tem uma escadaria monumental então nesse caso eu colocaria abaixo de 1m meio metro, 30cm aqui eu estou fazendo 1m vou fazer 1m e meio vai 1m e meio aqui do térreo afinal hoje em dia é mais comum a câmera que é digital eu vou clicar para fincar os pezinhos do meu cameraman bem aqui cliquei e isso daqui que está partindo da câmera isso daqui em outros softwares de maquete eletrônica é chamado de FOV Field of View campo de visão vou traduzir literalmente o que é isso seria esse cone que ele abrange essa regiãozinha inclusive no ângulo que eu estou escolhendo também e também essa profundidade que eu estou dando com ela cuidado isso aqui é profundidade se eu clicar aqui rasinho por exemplo eu nem sequer enxergaria a fachada e aparecer que o mundo termina raso bem aqui por consequência então antes de dar o próximo clique dica roda a rodinha do mouse dá uma bela afastada até usei o botão do meio do mouse aqui para fazer o pan e daí direciona eu quero pegar e abranger mais para cá ou mais para lá dá o próximo clique ali adiante em direção à linha do horizonte depois de terminar inclusive a topografia enquadrou? daí pode clicar daí clicou? daí a gente vai abrir aqui a perspectiva é a perspectiva eu vou dar a dica de sim você pode estar mexendo aqui no enquadramento abrir um pouquinho mais se for o caso daí pode abrir em outro sentido também abrir o porte um pouquinho mais daí vou dar uma dica não abra demais abra só o suficiente por quê? porque se eu pegar aqui eu vou exagerar não faça isso no seu não daí se eu exagerar bastante desse jeito repara que se eu exagerar bastante desse jeito eu meio que consigo unir as linhas como assim? repara que meio que eu consigo ligar daqui em direção para lá eu consigo ligar daqui em direção à linha do horizonte ali eu consigo ligar daqui em direção à linha ali e consigo ligar por exemplo daqui para cá e meio que eu enxergo que bem aqui nessa regiãozinha aqui fica o ponto de fuga seria bem aí que se fosse executado na plancheira o pessoal botaria uma taxinha ali apoiado ali na mesa prenderia com uma fita crepe ali a taxinha e depois ficaria puxando linhas com esquadro ali em relação àquele ponto de fuga para fazer essa perspectiva de um ponto de fuga então quando a gente consegue estar unindo os pontos meio que a gente destrói a ilusão disso ser uma perspectiva daí fora que mais um pouquinho ia virar uma câmera fichai o olho de peixe aquela lá que tem essa deformidade que é bem mais ou menos desse jeito aí eu vou só então abrir o suficiente não vou abrir demais para a gente não causar essa possibilidade de a gente olhando perceber ali e unir os pontos outra coisa às vezes a gente quer renderizar tirar um render de um tamanho específico se eu quiser deixar o render de tamanho específico com essa viewport aqui selecionada repara que lá em cima eu consigo fazer o tamanho de recorte daí o tamanho de recorte por exemplo eu posso pegar e fazer aqui proporções bloqueadas de por exemplo aqui na altura ter 900 e aqui automaticamente aplicar que 900 ele pegou aqui eu quase acertei se eu quisesse digitar digitar no Google mesmo qual que é o tamanho do Full HD se você quisesse um tamanho Full HD pode mas geralmente só de eu fazer a proporção 16 para 9 já fica em tamanho HD depois alguma coisa eu aumento ou diminuo um pouquinho a imagem é que monitores antigos tinha aquela proporção 4 para 3 daí monitores mais recentes tem a proporção de 16 para 9 então se eu quisesse aqui agora voltar para campo da vista e deixar por exemplo 16 para 9 perfeito já teria imagem suficiente para se eu dar full screen numa tela de computador 16 para 9 ou numa TV que também tem hoje em dia o tamanho HD que tem essa proporção 16 para 9 já ficaria certinho eu vou dar o ok primeiro eu fiz aqui só para puxar a escala de proporção sem deformar depois voltei para o campo de vista e deixei aqui uma proporção que seja 16 para 9 vou dar o ok que é ok aplica e fecha perfeito já tenho aqui meu enquadramento agora também para fazer um ajuste fino recomendo que você pegue aqui o círculo de navegação completa círculo de navegação completa é o comando F8 do teclado você pode digitar F8 que a gente consegue acessar esse círculo de navegação completa aqui daí vamos supor que você queria pegar o círculo de navegação completa só que ao invés de fazer isso você sem querer fechou daí onde é que está o círculo de navegação completa para selecionar sim você pode dar F8 F8 funciona mas se eu quisesse aquela barrinha aquela barrinha ali que estava ali do lado é na verdade uma opção que você pede para ver pedir para ver é aqui na aba vista é aqui na aba vista a gente tem a interface do usuário e ali na interface do usuário aquilo que está ticado eu vejo se não está marcado eu não vejo por exemplo se eu sumir com propriedades e se eu ticar ele de novo e se eu pegar e sumir com a view cube também cadê o cubinho dessa vista 3D daí aqui eu vou ticar o cubinho ele aparece aqui de volta e aqui na aba vista na interface eu vou ticar a barra de navegação e ela aparece aqui de volta então tudo que é para pedir para ver da interface ali na aba vista você pede para ver aqui da interface daí aqui faça só um ajuste fino esse volantezinho que fica seguindo o seu cursor essa neves view círculo de navegação completa se você clicar segurar o clique arrastar é bastante sensível mas a gente consegue fazer aquilo que está escrito no vetorzinho aqui como assim eu posso dar zoom in zoom out repara que é bastante sensível esse zoom in zoom out por sinal se eu quisesse aqui orbitar clica segura e vou orbitar para lá vou orbitar para cá se o giro da órbita o centro dela está meio estranho eu posso pedir o centro eu vou arrastar o centro bem aqui por exemplo e agora vou orbitar ao redor desse centro de giro ele pode ser feito também eu posso navegar por exemplo navegar para frente navegar para lá virar para cá nossa foi demais eu vou dar ré ok a gente pode estar navegando também e também se eu quiser eu posso aqui também olhar olhar para lá olhar para cá olhar para cima olhar para baixo é só clicar segurar e arrastar eu posso fazer o pan por exemplo mais para cima mais para baixo pan eu tenho aqui para cima para baixo seria eu vou agachar ou eu vou aqui levantar daí isso daqui se eu quisesse eu posso aqui estar ajustando a altura do olhar mas era muito mais fácil antes ali quando a gente podia estar escolhendo que altura que vai estar o olhinho ali do cameraman daí aqui também se eu fazendo isso aqui desse círculo de navegação que ele é bastante sensível ele vai disparar lá longe no navegar repara que aqui a gente tem o rebobinar clica no rebobinar segura o clique e puxa daí repara que ele volta slide por slide e eu posso voltar inclusive para o primeiro slide e daí fazer aquela pequena modificação que você sabe que você queria fazer talvez o olhar talvez o navegar um pouquinho mais para lá talvez fazer o pan um pouquinho mais para cá só que daí a gente encaixar com navegar um pouquinho mais para frente opa foi demais então a gente consegue pegar e fazer esse ajuste que eu sei que seria legal de estar realizando aqui no projeto daí só uma outra coisa quando eu quero renderizar geralmente eu prefiro deixar as linhas posicionadas no sentido da vertical se eu quiser deixar as linhas posicionadas para cima na vertical que ela dá uma sensação melhor do que ficar deformado isso seria eu estou olhando reto em direção à linha do horizonte não estou nem olhando para cima e nem olhando em direção para baixo porque daí deforma em relação à linha do horizonte as linhas no sentido da vertical daí para mexer nisso daí seria aqui em propriedades que a gente pode em propriedades dessa vista perspectivada repara vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver tem a elevação do olho e tem a elevação alfa seria onde está posicionada a altura do meu olho e onde está o alvo que eu estou observando ali adiante então isso daqui a elevação do olho por exemplo se eu quisesse aqui 1,70 e aqui na elevação do alvo eu também deixar o mesmo valor pode ser inclusive selecionar isso daqui Ctrl C e aqui embaixo Ctrl V daí beleza e vou trazer o cursor para fora daí repara que agora vou até aqui desenhar por cima essas linhas aqui elas é perdão né desenhei meio tortinho mas essas linhas aqui elas estão perfeitamente verticais aqui também perfeitamente vertical se eu pegasse e por exemplo aqui eu vou destruir eu vou olhar nada a ver lá para cima 10 metros lá para cima eu vou colocar inclusive 100 metros lá para cima daí repara que aqui parece que ele dá uma funilada parece que ele vai jogar ali um ponto de fuga lá para cima e algum ponto ali lá adiante a gente vai ter ali aquele ponto de fuga aqui em cima daí quando a gente tem isso daqui essa deformação às vezes olhando para cima às vezes olhando para baixo se for o seu objetivo com a renderização beleza se não para ficar mais parecendo organizado não parecer uma renderização que ele puxa esse ponto de fuga estranho mais para fora então nesse caso de preferência copia o elevação do olho e deixando ali o alvo dela adiante na mesma altura que daí automaticamente a linha de pé ela fica realmente de pé não fica parecendo uma fotografia que você pegou e tirou ali com a câmera posicionada num ângulo esquisito daí aqui também é claro antes de a gente renderizar hora do dia a gente viu isso daí de geolocalização posição ali do norte de projeto e norte verdadeiro e também a hora do dia que a hora do dia é uma informação que é respectiva somente dessa vista e nessa vista embaixo dela onde está aqui escrito perspectiva onde tem aqui o grau de detalhamento que inclusive vou deixar o alto onde eu posso aqui pedir o sombreado que ele colore com uma cor de representação gráfica mais uma sensação de sombramento eu posso na sequência também estar pedindo aqui para mostrar a sombra então na sequência eu liguei aqui a sombra eu estou vendo essa hora do dia se eu não gostei dela eu posso inclusive pegar aqui no solzinho e fazer a configuração do sol que inclusive a gente viu em vídeo anterior particularmente eu gostei desse horário eu vou querer renderizar nesse horário aqui mesmo nem vou mexer daí para eu renderizar aqui a gente vai começar a estar pensando em renderizar aqui com a chaleirinha vai ser o render offline e no próximo vídeo eu vou comentar da chaleirinha com a nuvenzinha então eu vou pegar aqui a renderização rr de render é o comando e daí na sequência como qualquer outro lugar que eu renderize o que acontece é que primeiro a gente renderiza na qualidade baixa e depois a gente manda para a qualidade alta daí então aqui eu vou renderizar rascunho a qualidade de impressora vai ser aqui a qualidade em dpi a qualidade em dpi eu posso começar da qualidade mais baixa por exemplo 75 dpi e depois eu posso aumentar para uma qualidade maior inclusive se eu desejar por exemplo eu podia pedir 150 dpi que seria a qualidade de e-mail marketing e-mail às vezes que é um e-mail spam mas às vezes é um convite para você entrar no evento daí você vai ter que imprimir aquele e-mail então 150 dpi seria a qualidade mínima para você imprimir 75 dpi é aquela imagem de internet que você mal aumenta o zoom já começa a aparecer um monte de quadriculadinho né quadradinhos que seriam os pixels daquela imagem daí como tem poucos dots per inch pontos por polegada nesse dpi daí como tem poucos você aumenta um pouquinho o zoom como ele tem pouca qualidade você começa a ver os pixels os quadradinhos os dots os dots per inch os pontos por polegada daí tem aqui o 300 dpi que é a qualidade boa para você imprimir em uma jato de tinta e tem aqui o 600 dpi que você veria a diferença dela em relação ao 300 dpi se você imprimir em uma impressora laser ou se você mandar para uma gráfica tipo aquelas gráficas que fazem aquelas fotos muito bonitas que às vezes o pessoal coloca em estande de vendas de lançamentos imobiliários daí então se fosse esse tipo de foto daí você poderia pegar 600 dpi mas por enquanto por enquanto vamos fazer aqui o 75 dpi que ele é mais rapidinho e rapidamente eu detectaria se tem algum tipo de coisa que eu tenho que corrigir antes de renderizar em uma qualidade maior aqui o esquema seria o esquema do sol eu quero aqui um esquema de exterior ou de interior e tanto aqui para um exterior quanto aqui para esses três de baixo interiores parece que tem informação que se repete sol apenas sol apenas sol e artificial artificial só artificial artificial apenas e artificial apenas o que é isso? a fonte luminosa que está ligada vai ser o sol que está ligado ou vai ser o sol e artificial que está ligado ou vai ser artificial apenas e somente luzes artificiais apenas ali e fora isso além de a gente escolher a fonte luminosa que vai estar ligada nessa renderização a gente tem exterior e interior que seria a sensibilidade à luz sensibilidade à luz na época que o pessoal colocava filme dentro da máquina de fotografar e nesse caso o filme ele tinha uma qualidade ISO para você estar fotografando de dia ou estar fotografando de noite e também é que hoje em dia câmera de celular é super pequenininho aquilo lá que ele deixa a luz entrar para sensibilizar o filme que estava ali dentro da máquina ele está com uma abertura maior ou está com uma abertura menor agora isso daí que hoje em dia em câmera de celular é super pequenininho dá para ver em olho de pessoa que tem os olhos claros que dependendo se está num lugar que tenha muita luz ou pouca luz parece que a pupila ficou um pouquinho maior ou um pouquinho menor então isso daí seria o que eu estou querendo dizer aqui isso aqui seria a sua sensibilidade à luz e fora isso a luz que está ligada nesse caso meu cameraman ele está pisando do lado de fora da edificação então aqui eu vou pegar exterior e aqui no primeiro momento eu vou querer exterior só apenas se o cameraman estivesse pisando ali no mezanino para olhar em direção à piscina ele ainda que estivesse ali dentro olhando um super painel em vidro assado ainda assim ele estaria ali dentro se está ali dentro seria interior e fora isso você escolhe a fonte luminosa que você gostaria de ligar nesse caso eu estou do lado de fora então vou deixar exterior só apenas daí na sequência eu escolho aqui o plano de fundo o plano de fundo background seria aqui onde está branco aqui no meu daí ele vai encaixar um domo artificial que simula o céu daí então esse domo que ele é encaixado ao redor da minha edificação ele pode ter mais nuvens menos nuvens ser mais nebuloso e ou então ele ser de uma cor que eu posso escolher ou uma imagem que eu posso escolher por exemplo se eu fiz o download de uma imagem ou se eu trabalho com pós-produção pode ser uma foto transparente esse domo ele até que é interessante é bonitinho sim eu vou colocar uma com muitas poucas nuvens porque eu estou aqui vendo uma piscina esse domo artificial o pessoal chama em maquete eletrônica de HDRI mera curiosidade daí eu escolhi um HDRI com muitas poucas nuvens e vou mandar renderizar como eu mandei com qualidade rascunho e qualidade baixa inclusive 75 dpi vai ser relativamente bastante rápido provavelmente menos de um minuto completa mas é claro depende da qualidade inclusive da capacidade do seu computador só curiosidade enquanto está renderizando geralmente no dia a dia de projeto realizado dentro do Revit ele vai te pedir vai te exigir um pouquinho mais núcleos de processamento do seu computador e também além de exigir um pouquinho do seu processador talvez para as ferramentas de modificação mover, copiar ctrl c, ctrl v então esse tipo de coisa seria exigido também a sua memória RAM para você fazer essa modificação e inclusive a critério temporário e depois terminar de exetar ela no entanto quando a gente renderiza ele vai precisar um pouquinho mais da sua placa de vídeo também para processar o mapeamento de materiais aplicados com essa incidência dessa luz e essa sensibilidade à luz que você configurou para essa vista para esse enquadramento que você realizou talvez quando eu estiver renderizando ele te apareça aqui a mensagem de que está faltando algum PNG algum JPG de textura mas se de repente aqui nessa vista não está te incomodando talvez ela tenha sido aplicada em algum outro lugar em algum outro componente que você colocou ali do outro lado dessa edificação e se não fez falta manda ver não tem problema não termina de renderizar o meu aqui terminou de renderizar daí terminando de renderizar aqui tem alguns pequenos ajustes que às vezes a gente vai querer realizar a primeira coisa seria aqui o ajuste de exposição o meu demorou um pouco mais de um minuto dado que o meu computador na verdade eu estou rodando outros processos além do Revit é claro depende do que você está realizando aí no seu computador além do Revit e também da capacidade dele mas aqui o meu demorou um pouco além de um minuto para fazer nessa qualidade baixa daí nessa qualidade baixa dá para realizar o ajuste de exposição eu vou chegar aqui mais pertinho para ficar mais fácil de ver que aqui no ajuste de exposição eu posso aqui primeiro de uma forma geral trabalhar com a exposição deixar aqui por exemplo o meu eu achei que ficou um pouco escuro demais então vou selecionar aqui clicar segurar o clique e deixar mais brilhante e vou aplicar tem que aplicar cliquei aqui no aplicar é bastante sensível ficou brilhante demais então vou clicar e vou arrastar só um pouquinho mais para cá e aplicar e achei que já ficou interessante então a exposição seria exposição de uma forma geral deixar mais brilhante ou mais escurecido assim como dá para clicar segurar arrastar dá para digitar aqui no valor numérico também se você preferir realces seria os tons luminosos mais claros você quer deixar mais escuro ou mais brilhante aqui eu vou tentar deixar mais brilhante por exemplo e vou aplicar ou talvez até mais aqui brilhante e aplicar então a gente pode estar escolhendo aqui somente os realces e deixar mais brilhante se for o caso daí sombras os tons sombreados escurecidos eu posso aqui deixar mais escuro por exemplo ou mais claro é só deslizar e aplicar saturação seria a saturação de cor se eu pegar e saturar aqui no extremo intenso e aplicar daí parece um monitor antigo descalibrado se eu arrastar aqui para o extremo cinza e aplicar ele vira uma foto preto e branco aqui eu posso trazer até o valor dá um bom balanço acho que eu vou voltar para o valor 1 mesmo e aplicar daí ele fica aqui da tonalidade de saturação de cor que você escolher o ponto branco seria deixar mais quente e aplicar daí ele começa a ficar mais alaranjado mais com cara de verão ou deixar mais azulado mais frio e aplicar a gente pode aqui encontrar o valor aqui que de repente fique um pouquinho mais interessante geralmente o 6500 Kelvin ele é o mais próximo da luz do dia de um dia normal que não esteja nublado daí aqui eu vou deixar mais ou menos um pouco mais quente mas não muito porque aqui é uma região de piscina daí eu puxei aqui mais para um sol de verão e se de repente puxando isso daqui você mais estragou do que melhorou perto aqui do ok tem um botão de reinicializar de resetar eu posso resetar e só fazer aquele pequeno ajuste fino que eu vi que era interessante de realizar por exemplo aqui eu puxei só um pouquinho aqui um pouquinho mais para cá um pouquinho mais para cá e eu posso aplicar ele já fica aqui naturalmente um pouquinho mais interessante aqui a renderização quando eu for realizar inclusive puxando aqui a qualidade para uma qualidade mais alta aqui foi muito só um pouquinho aqui aí belezinha eu vou dar uma dica depende é claro do objetivo que você quer obter com essa renderização mas dica geralmente eu faço principalmente esses três primeiros aqui que seria o valor da exposição para melhorar o contraste porque não sei se deu para reparar quando eu resetei ele ficou uma imagem meio lavada daí para tirar aquele aspecto chapado lavado daí geralmente eu forço o contraste eu tento melhorar a exposição deixar o realce mais brilhante e a sombra mais escurecida que é isso eu estou forçando o contraste daí eu forcei o contraste eu vou dar inclusive deixar um pouquinho mais quente e aplicar daí eu vou dar aqui o ok perfeito mesmo que agora eu aumente a qualidade ele ainda assim vai carregar essa configuração de ajuste de exposição geralmente eu paro na renderização que eu vou utilizar por exemplo em mídias sociais então só por isso meu render de produção geralmente eu paro na qualidade 150 daí ele fala que vai mostrar a modificação dessa qualidade se eu apertar o botão de renderizar de novo e fora isso também aqui se eu for fazer aqui no máximo eu pensaria em fazer média mas se você tiver bastante tempo você pode até melhorar ou então editar de forma personalizada a qualidade de configuração por enquanto eu vou deixar rascunho para não tomar muito tempo agora aqui embaixo você pode também se você percebeu que tem arvorezinha atravessando parede por exemplo ou tem ali um elemento que está boiando não ficou com aspecto muito bom você pode exibir o modelo ou pode aqui exibir a última renderização que você fez é que no render não conseguiria pegar aquela plantinha e deletar por exemplo agora se eu exibir o modelo eu consigo clicar e fazer a modificação ou aqui o piso da água eu mexer editar o material da água eu consigo se eu exibir porque se eu mostrar aqui essa renderização eu não consigo clicar agora se quiser você pode renderizar de novo e terminando de renderizar você poderia exportar ao clicar aqui no botão de exportar só vê aonde que você está salvando daí vem dali daí clicando aqui para exportar vem daqui onde a gente está salvando só um comentário rápido a gente pode escolher por aqui pode escolher ali por cima também pode mudar o nome por exemplo eu colocaria aqui isso aqui é piscina e isso aqui é colocar aqui por exemplo piscina e aqui eu vou colocar por exemplo 75 para eu lembrar que eu fiz aqui 75 dpi daí daqui a pouco eu aumento para 150 isso aqui é coisa minha para eu lembrar a qualidade mas aqui embaixo também a gente pode estar escolhendo a extensão de arquivo tem gente que sabe o que é isso se não vou comentar brevemente aqui quando a gente tem o arquivo que ele é bmap ele abriria até mesmo em computadores mais antigos é o mapa de bits é a imagem raster clássica daí se eu fazer aqui um jpg o jpg ele é uma imagem que é mapa de bits também é um bmap porém com compressão inteligente dentro do arquivo ou seja é um arquivo bmap mais levinho daí quando eu tenho aqui o png o png é igual ao jpg com fundo transparente ou seja ele é um mapa de bits com compressão inteligente e além disso guarda o canal alfa o tal do fundo transparente que é utilizado por exemplo para fazer pós-produção no software de edição de imagens por exemplo o photoshop o gimp dentre vários outros que o pessoal acaba utilizando e tem aqui o tiff tiff é o que guarda a maior fidelidade de cor ele é um raster que se você calibrar teu monitor e calibrar ali depois onde você for imprimir realmente a cor que você vê na tua tela de monitor vai ser aquela lá que você vai ter impressa depois só que isso daqui é um pouquinho mais pesado apesar de se você calibrar ele ter maior fidelidade de cor daí ou seja se você quiser salvar aqui para a mídia social salva um jpg e clica para salvar na sequência se você quiser exportar além de mandar para facebook instagram mídia social você quiser para fazer pós-produção no photoshop manda png e manda salvar e na sequência se a sua intenção é imprimir e plotar então pegue salva um tiff e manda salvar daí beleza daí pode ser também daí uma outra possibilidade seria se você quiser salvar para o projeto daí salvar para o projeto ele na verdade tem um pouquinho menos de reaproveitamento porque se eu salvar para o projeto daí aqui eu posso escolher até o nome que ele vai ter aí pode digitar daí dá o ok deu ok ele vai criar aqui uma pastinha de renderizações vou até fechar cuidado se fechar ele perde a renderização realizada inclusive então terminou de renderizar sempre salva daí aqui se eu abrir a pastinha de renderizações dei dois cliques daí dei dois cliques entrei aqui nessa vista daí aqui eu vejo essa imagem renderizada que ela fica presa aqui dentro do meu Revit somente aqui dentro do meu Revit e a imagem que você exportou você pode aproveitar em vários lugares seu portfólio impresso a folha de impressão que você plotou ou então uma mídia social e aqui ela fica para sempre presa dentro do projeto você teria que carregar o computador o arquivo do Revit para poder estar apresentando ele e fora que em folha de impressão eu vou entrar nessa última folha de impressão aqui vou pedir uma nova vamos lá pedir uma nova folha daí vou fazer por exemplo essa folha aí se eu arrastar essa renderização clica segura arrasta e vou clicar aqui para trazer ela daí trouxe essa renderização e se eu pegar aqui na aba inserir e for inserir uma imagem daí aqui eu vou inserir inserir importar imagem daí eu vou trazer essa imagem que eu tinha que acabado de girar vou abrir deixa processar e abrir e aqui eu consigo ter essa imagem que eu tenho ela dentro do Revit que é até mais complicado eu teria que dar dois cliques entrar pegar a imagem e reposicionar ela para dar dois cliques fechar aqui e tentar deixar ela lado a lado e depois pegar e encurtar essa linha de título para depois ela entrar ali na folha de impressão sendo que essa imagem é muito mais facinha eu podia simplesmente só arrastar que já ficaria mais certinho e fora isso se eu quisesse botar um texto beleza se não aqui esse daqui com esse título depois eu teria aqui se eu quisesse sem título teria que mexer aqui depois e lembrar que aqui não dá para puxar teria que dar dois cliques para entrar na viewport para deixar ela menorzinha e depois dois cliques fora para voltar para o ambiente da folha então eu acho que esse daqui ele tem uma usabilidade mais fácil e fora que tem um reaproveitamento melhor e outra aqui mesmo que ele esteja aqui maior que esse daqui que está mais comprimido repara que me dá a impressão desse daqui ter qualidade fidelidade de cor de representação melhor do que aquele lá estranhamente o que exporta ele até mesmo fica com qualidade maior se eu deixar de mesmo tamanho fica bastante nítido também vou tentar reduzir aqui mais ou menos para o mesmo tamanho por exemplo a região da água e aqui a região da água ou aqui a grama e a região da grama então isso que eu estou com ele selecionado vou clicar fora para desselecionar a imagem daí me parece que além de tudo ele tem um contraste um pouco mais atraente além de ter a facilidade do posicionamento mas isso daí já entra num critério que é um pouco mais pessoal uma outra coisa seria para não virar bagunça no navegador não esquece de clicar na vista da F2 falar que isso aqui é perspectiva da piscina e depois você poderia gerar uma perspectiva da fachada frontal uma perspectiva da escada ou do mesanino e está renomeando ali para não virar bagunça no navegador de projeto espero que você tenha conseguido realizar você pode estar salvando se estiver fazendo junto você pode estar comentando alguma coisa que tenha acontecido de diferente na sua renderização pode estar curtindo o vídeo e pode estar compartilhando ele também pode só comentar também que na descrição desse vídeo se você gosta dessa área de renderizações eu estou deixando cursos que eu recomendo de pessoas que eu conheço e eu recomendo esse curso que eu deixei aqui abaixo desse vídeo você pode estar acessando para você inclusive renderizar o projeto que você fez aqui em outros lugares aproveitando a informação que você realizou aqui facilmente rapidamente dentro do Habit daí se você clicar no link que está na descrição abaixo você de certa forma auxilia aqui o trabalho realizado aqui no canal e também o trabalho realizado por esse outro colega esse outro colega que estou indicando na criação desse outro curso específico mas voltado para a parte de arquivista de renderizações de arquitetura espero que você tenha curtido e nos vemos na próxima então E aí Tchau E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti